Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moralzinha, dar seu likezinho aí, tá? Podendo ajudar aí gostando do canal, se inscreva no canal, não esqueça de assinar o sininho de notificações que é muito importante Mais uma vez aí com um vídeo pra vocês aí, ó Teve um imprevisto aqui no terreno de um cliente aqui E a gente veio tentar solucionar esse problema, tá? Olha aqui o barranco, caiu Eu tô com a JCB 3C 2010 aqui, já em testes Por causa da descarga que foi feita a modificação Os dentes foram trocados E eu irei mostrar o serviço aqui, eu irei começar esse serviço aqui, retirar essa sujeirada aqui E conforme desenvolvimento do serviço, eu vou mostrar pra vocês Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí com continuação esse vídeo aí E vamos ver como o desenvolvimento do serviço aí, valeu? Um abraço, daqui a pouquinho eu tô de volta, hein? Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, né? Mostrando pra vocês aqui o corredor é meio apertado, né? Eu tenho que manobrar lá fora Pra mim poder entrar de ré com a máquina Pra poder movimentar o material Depois a mesma coisa Pra mim voltar Pra poder carregar Entendeu? Aí é meio complicado o serviço, né? Tão rápido você estaciona o equipamento e só movimento o material Não tem como, tá? Ali embaixo na parte azul ali, ó É uma piscina Eu tenho que tirar aquele barro em cima todinho Deve ter mais ou menos uns 4 metros de barro em cima do paredão de concreto Pra mim poder tirar o paredão que tá em cima da piscina, tá? Não vai dar pra mim dar acesso lá agora Porque tá um pouco mole, tá? Ó lá Vou ter que tirar Vou ter que limpar esse material aqui Dar o acesso da máquina Pra mim puxar com o retro Pra mim conseguir chegar lá Chegando eu vou movimentar aquele material e livrar a piscina, tá? Aí aqui eu só vou fazer essa limpeza Aqui, ó No barranco O material solto Eu não tenho nem como cavar mais Porque tá muito em pé o corte E até fica muito arriscado Eu só irei limpar o excesso que tá ali, ó Nessa beirada aqui Pra deixar do jeito que Pro rapaz começar a fazer a contenção aqui, tá? Aqui tá saindo a faixa de uns Uns 30, 40 metros de material, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o beco É difícil Nem todo dia a gente tem setor de serviço fácil Molinho de fazer, né? Você pode ver um beco aqui, ó Tô carregando o caminhão na rua, né? O caminhão tá lá embaixo, ó Descarregando um terreno lá Eu tô aqui na rua Olha o beco aqui, ó Nem todo serviço é tão fácil pra retro, né? Nem todo dia é o mesmo serviço Cada dia um serviço diferente Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto dando continuação a esse vídeo aí E desenvolvimento de serviço Um abraço Valeu aí, galera Voltando aí com o vídeo aí, ó Mostrando pra vocês Retirei já a entulhada Que tava caída aqui a parede Que tava caída em cima da... Da cesta aqui da... Da piscina, né? Ali não tem como eu ir no canto ali Fazer um corte, mas Por causa senão eu vou cair dentro da piscina Ali não tá firme Só vou limpar essa beirada Aqui, ó Deve sair mais uns 5 caminhões de barro aqui, né? A paz tá prendendo lá Pra tirar aquela árvore lá que tá solta Amarrar com corda e puxar Valeu, galera? Tô passando por cima de uma lama braba aqui Pra eu poder... Nessa é, se o caminhão tá lá fora Me esperando pra carregar, né? Só vou fazer a remoção desse material aqui E eu venho finalizando Mostrando o vídeo pra vocês aí Valeu? Um abraço aí, galera Fala aí, galera Tô vindo finalizando aí Graças a Deus o serviço deu bom, né? Desenvolveu bastante Conseguimos resolver aqui o que tinha que resolver Ainda restou ainda a escada aqui Deu uma quebradinha, mas... Mas resistiu Valeu, galera? Mostrando pra vocês aqui, ó No começo do vídeo vocês viram como que tava Conseguimos resolver Livramos aí a piscina Deu uma quebradinha ali Mas ali com fibra tem como consertar Graças a Deus Não foi tanto... Tanta varia, tá? Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó Podendo ajudar Dá aquela moral Dá o likezão lá, tá? Gostando dos vídeos e podendo ajudar Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá O sininho e notificações Se inscrevendo Valeu? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, galera Vamos junto, hein?